Resolve os seus problemas É o mais popular O mais doce da galera Tem um parafuso a menos É o rei da pegadinha Enquanto está passando a cuequinha Desde que tem arrango Você só vai ouvir de Oddbox Amigos sorridentes e peludos Oddbox Macios e cabeçudos Aguas Agitando o mundo com diversão Pois cada um é o outro esquisitão Aguas 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 O que é isso? O que é isso? Ah! 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tchau! Tchau, Tchau, Tchau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah 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 O que você quer? E aí E aí E aí E aí E aí ah ah Ah! Ah! É isso aí, gente. Tchau.